Amigos do Manto Juventino, algumas semanas atrás a gente fez um vídeo aqui contando algumas peripécias que a gente fez. Perguntamos para a inteligência artificial sobre o Juventus e nós tivemos respostas muito engraçadas porque a máquina, ela inventou algumas informações, né? E para piorar, ela criou um jogador. Hoje a gente continua essa brincadeira. Dia da mentira, né? Dia mais propício que esse não existe. Nós queremos saber mais sobre o Caica. Vamos lá? Vamos saber sobre ele? Caica é um dos maiores ídolos da história do Clube Atlético Juventus. Ele atuou no clube por diversas temporadas e conquistou diversos títulos, além de ter estabelecido alguns recordes impressionantes. Aqui vão alguns dos principais feitos e recordes da carreira de Caica pelo Juventus. Para quem acompanha aquele vídeo, ou para quem não sabe, o Caica é um jogador que não existe. É um jogador que a inteligência artificial inventou e criou uma série de fatos sobre ele, falando que ele é um dos maiores ídolos da história do Juventus. Ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 545 partidas disputadas ao longo de sua carreira. Bom, essa história de que o Caica é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus está errada, né? Aliás, um abraço para a Super Vic, que continua aqui nos ajudando, lendo as informações para a gente. O Caica não é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus por um simples fato. Ele não existe, né? O jogador que mais vezes vestiu a camisa do Juventus foi o zagueiro Deodoro, o zagueiro lateral, que jogou 416 vezes com a camisa do Juventus nos anos 70 e 80. Ele também foi o capitão da equipe que conquistou o título da Taça de Prata em 1983, um dos principais torneios nacionais da época. Claro que não foi o Caica o capitão do time que conquistou a Taça de Prata em 1983. Esse posto ficou com o lateral Nelsinho Batista, ele mesmo que hoje é técnico de futebol. Caica participou da campanha do Juventus, que ficou conhecida como a Máquina Grená, em 1985. Bom, nunca existiu um time chamado Máquina Grená. Existiu um time conhecido como Máquina Juventina. Mas ele é de 1932, ano da Revolução Constitucionalista. Agora, essa aqui, vocês não vão acreditar. Caica foi o capitão da equipe que conquistou o título mundial de clubes amadores em 1983, na Itália. Rapaz, eu não sabia dessa? O Juventus é campeão mundial? O Juventus tem um mundial? Vamos saber mais sobre isso. Ô, chat GPT, conta mais sobre o título mundial do Juventus. Conta aí. O título mundial conquistado pelo Juventus da Mouca em 1983 foi resultado de uma competição amadora, chamada Mundialito de Clubes, organizada pela Federação Internacional de Futebol Amador, FIFA. Bom, então nós sabemos que esse mundial, suposto mundial que a Máquina inventou, se chamava Mundialito de Clubes. Muito bem. O Juventus da Mouca teve uma campanha impressionante na competição, eliminando equipes tradicionais como o Rap de Viena, da Áustria, e o Ascoli, da Itália, antes de vencer o Nacional de Montevideo, do Uruguai, na grande final. O placar foi de 1 a 0 para o time brasileiro, com gol marcado pelo atacante Caica, um dos maiores idos da história do clube. Olha só, mais um feito para a galeria de feitos de façanhas do Caica. Foi ele, o autor do gol, do título mundial do Juventus. Que beleza. Bom, então, depois dessa, eu acho que é melhor a gente parar de mexer com chat GPT. Pode ser perigoso demais. A gente não está preparado para essa ferramenta ainda. E a ferramenta também precisa de muitos ajustes para poder falar coisas que tenham sentido. Então, mas o que importa aqui hoje, é que hoje é dia 1º de abril, você fique sabendo que o Juventus tem sim um mundial. Pelo menos, é o que diz o computador. O computador sabe das coisas. Se está na internet, é verdade, não é verdade? Então, curta esse vídeo, compartilhe se você gostou. Um bom dia da mentira para você. Tome cuidado para não cair em maluquices por aí. Se você encontrar alguma informação por aí, que você não sabe ser verdadeira, sobre o Juventus, fale com a gente, mande aqui um recado que a gente vai apurar para você. Mas, não confie no chat GPT, pelo menos, para buscar informações. É uma ótima ferramenta para auxiliar o seu trabalho, mas para se informar, é melhor você procurar fontes oficiais, fontes seguras. Um abraço, até mais.